Gente, eu estou no terceiro dia tentando amansar a minha calopsita. Como eu disse, ele é um machinho. Vai, vamos ver se ele vai amansar. Vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica, né, quando eu tento passar a mão nele. Fred! Ele está virado com o escocinho lá do lado de lá. Fred! Ô, Fred! Cadê o neném? Agora eu vou abrir a gaiola. Dá medo. Vou falar pra vocês. Estou com medo. Agora ele está praticamente, né, aqui dentro da gaiola, mas a portinha está aberta. Vou mostrar pra vocês como ele é muito arisco. Ai, que dificuldade. Fred! Deixa eu te fazer carinho. Ai, por enquanto ele deixou. Mas ele desceu. Olha a bagunça que está essa gaiola dele. Daqui a pouco eu vou arrumar, limpar. Porque ele esparramou ração toda aqui dentro da gaiola. Vou tirar a água também, que se não vai que ele assusta. Vai cair dentro da água. Perigoso não morrer afogado. Eu acho que não morro afogado, não. Fica loupecito. Eu acho que gosto de tomar banho. Ai. Fred, deixa eu fazer carinho. Não morre o menino não. Vem cá. Já pulou o puleiro. Ai, esse menininho. Não deixa eu fazer carinho nele aqui, ó. Deixa eu pegar o menino aqui, ó. Aqui, ó. Consegui pegar no rabo dele. O rabo dele deixou passar. Ai, o Fred. E aqui, ó. Tá deixando eu passar a mão no rabinho pelo buraco. Ele tá deixando. Vamos por enquanto. Ai, tá muito difícil, gente. Será que eu vou conseguir? Deixa eu tocar no rabo. Tá bom. Olha que medo. Olha que medo. Ai, nenê. Deixa eu passar a mão aqui em você. Não me morde, não. Ó. Olha só, gente. Fred, o que você tá fazendo? Tô com medo dele virar o pescoço e morder meu dedo. Aqui, menino. Ai, eu tô com medo. Ai, virou com o pescoço assim de lado, gente. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Ele com o pescoço assim de lado. Ai, que gracinha. Aqui. Ó, o pessoal do TikTok tá te vendo, Fred. Tá vendo como você é, como você me trata. Você é muito bagunceiro. Você é muito bravo. Fala, pessoal. Curte eu bastante aí, hein. Eu quero ficar famoso. Eu quero ficar famoso. Eu quero ficar famoso. Obrigado.